O ginásio poliesportivo Issa Sarraf, no Jardim Country Club, é usado por toda a comunidade. Essas mulheres, por exemplo, participam de aulas de ginástica. Depois que o ginásio foi arrombado e invadido, a guarda municipal esteve no local para registrar a ocorrência. O local é o ponto de treinamento da equipe de ginástica rítmica, que representa a cidade em diversas competições. Foram danificados vários itens do local e foram levados alguns equipamentos usados pelas atletas. E o que mais preocupa, além do arrombamento, além de ter denegrido muita coisa da prefeitura, como os vestiários, materiais de limpeza, é a segurança das atletas, é a segurança das pessoas que vêm aqui, até mesmo a comunidade, pelas evidências de droga que a gente está achando em volta do ginásio. Legenda Adriana Zanotto